Às voltas Eu queria que vocês me contassem uma história Mas não que principiasse como é costume por... Era uma vez Era uma vez? Era uma vez Só uma vez? Uma, duas, três Uma vez Vês? Vês ou não vês? Sim Tampouco que ametece... Fadas de varinha mágica Oh, bruxas acabalitadas em vassouras! Bruxas acabalitadas em vassouras! Essas histórias já passaram à história A história que eu quero que vocês me contem É de outra espécie Eu quero uma história Não sei bem como explicar Talvez que não cheirando... Talvez que não cheirando... Vê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe... Vêldo, vô, vô Vêldo 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 Mů Zul Mů Zul Mů Zul Eu 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 Mů Zul Eu Zul 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 Na't the Lina Nop the Lina Séculos Não Mas ainda não é só assim Que eu quero a história Não sei bem como explicar Cometa monstros Cometa monstros Cometa monstros também não 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 Árvores falando E da rama Árvores falando Árvores falando Árvores falando Árvores falando Também não Eu quero um outro género de história Essas estão muito Eu quero um outro género de história O que eu não sei bem É como explicar O que me agradaria Seria uma que Principiasse Ora deixa ver como Deixa ver se me tens de ligar agora Pois sim Não sou capaz Tão aborrecido A gente não poder expressar aquilo que se sente Não sou capaz Pronto Parece impossível E afinal Para não estar Amassar mais Voltemos À velha História História Conta-lhe 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 A gasta Velha história Sempre Que tem por pórtico Era uma vez Era uma vez Era uma vez Outra vez Conta-lhe A velha história Cheirando Mãe O que é isso? Nafta Nafta Lina Lina Nafta Nafta Lina Lina Séculos Que fale de fadas de varinha mágica E de bruxas acabalitadas em vassouras Vassouras Cavalitadas Que, ao fim e ao cabo, ainda é a melhor história Pois Que encerra O maravilhoso O sonho A ingenuidade A singeleza A pureza E a poesia Contém 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 A velha história Contém A velha história Contém A pura Era Uma Diz Contém E contém A velha plausible A velha Primeira A velha A velha rice Informat microfalo Ya Garib邊 Grave Arno Or Peque Sou Era O Te O Uma vez. Seriam horas que teriam batido. Julgo que sim. Talvez que não. Julgo que sim. Talvez que não. Julgo que sim, sim, sim. Talvez que não, não, não. Mas eu ouvi. Eu ouvi um som assim. Assim a módulo de horas de relógio. Seriam horas que teriam batido. Seriam horas que teriam batido. Seriam horas que teriam batido. Julgo que sim. Talvez que não. Julgo que não. Talvez que... Talvez que... Sim. Talvez que... Não. Não. Não, não. Sim, não. Talvez. Não, não. Sim, não. Talvez. Talvez. Sim, que não. Mas onde? Onde? Onde bateram as horas? Se horas foram? Em que relógio? Não de uma torre? Não de uma sala? Não de um museu? Não sei. Mas bateram. Bateram, bateram. Que eu bem as ouvi. Ouvi. Ouvi um som assim. Sim, não. Horas de relógio. Seriam horas que teriam batido. Seriam horas que teriam batido. Seriam horas que teriam batido. Julgo que sim. Talvez que não. Julgo que sim. Talvez que não. Julgo que sim. Talvez que não. Foi assim, um som, amados de... Se eu soubera, definira, mas eu ouvi, eu ouvi um som assim. Ou não? Não foi então... Relógio de torre? Se eu relógio de sala soubera, de museu, definira, seria no relógio da alma? Pois foi, foi. Foi no coração. Lá está ele. Foi no coração. No coração. No coração. No coração. Se tu soubesses de uma casa que eu conheço, com um beiral tão baixinho, É um berço, é um ninho. É um berço, é um ninho. É um berço, é um ninho É ali mesmo ao dobrar É ali mesmo ao dobrar É ali mesmo ao dobrar Tocam-lhe nas telhas velhinhas Os deditos das crianças E as asas das andorinhas As asas das andorinhas Ai, se tu soubesses dessa casa que eu conheço É um berço, é um ninho É ali mesmo ao dobrar É ali mesmo ao dobrar É ali mesmo ao dobrar Se tu soubesses Se tu soubesses De uma casa que eu conheço Se tu soubesses Hás de reparar Ao passar Hás de reparar Ao passar Hás de reparar Ao passar Pela capela Numa janela singela Que há lá E que tem Uma cortininha branquinha Fica naquela viela Fica naquela viela Mesmo de fronte À capela Hás de reparar Ao passar Hás de reparar Ao passar Hás de Hás de Hás de reparar Ao passar Hás de Hás de reparar Hás de reparar Ao passar Hás de Hás de Hás de Hás de reparar Ao passar Debrruçam-se agora nela, a tal janela singela, duas crianças de tranças. Mas daqui por alguns anos, quem reparar ao passar, verá, na verdade, as duas crianças de tranças. As voltas que a vida dá. Hás de reparar ao passar. 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 Hás de reparar ao passar.